Ouvirão do Ipiranga as margens pássidas de um povo herói cobrado retornante e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade desafio nosso feito a própria morte ó pátria, paz e glória, graça, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico de amor e de esperança a terra desce sim, teu formoso céu, risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza és velha, és forte, fobe no pulo sul e o teu futuro espere essa grandeza terra adorada entre outras mil, és tu, Brasil, com pátria amada dos filhos, és de sol, és mãe, gentil pátria amada, Brasil Sous-titrage Société Radio-Canada Música Música Entre ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Uma pátria amada Dos filhos deste sol És dona, além de gentil Pátria amada, Brasil Convido a secretária da mesa Para que verifique o registro de presenças Estão todos presentes, presidente Convido a secretária da mesa Para que proceda a leitura do expediente do dia Ata número 30 De 2021 Autoria Poder Legislativo Projeto de lei Número 66 Autoria Poder Executivo Projeto de lei municipal Número 67 Projeto de lei municipal Número 68 Projeto de lei municipal Número 69 Projeto de lei municipal Número 70 Projeto de lei municipal Número 71 Todos estes de autoria Do Poder Executivo Emenda modificada Número 01 Ao PLO Número 59 De 24 de agosto de 2021 Autoria vereadora Carla Reis Decreto municipal Número 9.183 Decreto municipal Número 9.184 Lei municipal Número 4.547 Lei municipal Número 4.548 Lei municipal Número 4.549 Lei municipal Número 4.550 Lei municipal Número 4.551 Lei municipal Número 4.552 Lei municipal Número 4.554 Lei municipal Número 4.555 todos de autoria do Poder Executivo e ofício SMS nº 160, de 2021, também de autoria do Poder Executivo. Seriam esses, presidente. Coloque em votação a ato 30 de 2021, os vereadores favoráveis para o governo como estão, os contrários que se manifestem. Vereador Jerônimo. Aprovado. Vereador Jeff. Aprovado. Vereador Jones. Aprovado. Aprovado de forma unânime. Declaro aberto os passos destinados ao grande expediente. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores, de acordo com a ordem de inscrição. Tempo regimental, nove minutos. Presidente, por uma questão de ordem, eu peço a inclusão da emenda pontificativa nº 01 ao PLO nº 59, de 2021. Sim, o PLO está para votação hoje. Daí só para incluir a emenda. Emenda modificativa nº 01 ao PLO nº 59. Senhor presidente, também tinha que pedir a inclusão do PLO 68, de 2021. Ele já foi votado aqui nessa casa, só que eles tiveram que fazer uma modificaçãozinha na redação. Então, ele altera a lei municipal 4.557, de 1º de setembro de 2021. Cabo, todos os vereadores sabem desse projeto? Não tem que parar para olhar? Esse tem que parar. Ele foi lido hoje, senhor presidente. Vamos votar a inclusão, então? Isso. Então, acho que não vamos votar a inclusão, não é? Isso. Qual é que é a... É o PLO 68, de 2021. O PLO 68, de 2021, então, vereador Jerônimo? Voto contra. Vereador Jones? Vereador Jones? Vereador Jeff? O restante aqui é tudo a favor. Vereadora Emília? Voto a favor, presidente. Só a inclusão estou colocando, depois a gente... Dá licença. Viu, presidente? Só para explicar de uma forma clara por que foi pedida a inclusão, essa lei, nós mesmos aprovamos aqui, ela virou no dia 1º, a lei 4.557, 1º de setembro de 2021. O que acontece? Tem que ser trocado apenas nomenclatura na questão de intérprete de libras. Na lei que a gente aprovou, vereador Velhinho, estava escrito professor de libras. Então, a única coisa que essa lei muda, a alteração, é na questão de, em vez de ser professor, é intérprete de libras. Por isso, a necessidade de trocar, porque senão não pode ser feita a contratação. Mas todos têm que estar sabendo e... Tudo bem, estamos explicando. É que foi lido hoje, não é, senhor presidente? Hoje? Sim. Vereador Grália. Vereador Roberto. Vereador... Fala no microfone, pelo amor de Deus. Sim. Sim, presidente. Vereador Velhinho. Eu acabo tendo uma solidariedade ao nosso líder da bancada, porque o líder da bancada, ele pede a não votar, a não votar, a não votar, a não votar. Não inclução. Tendo em vista, não sei se o vereador Jerônimo está ouvindo, se há alguma questão de conteúdo, que daí eu acompanharia. Não sei, Jerônimo. Vereador, voto livre da bancada. Eu acompanho o líder da bancada, então. Contra? Vereador da bancada. Eu sou a favor. Vereador Jeff? Vereador Jones? Sou a favor. Vereador Jeff? Perdeu lá. São dois contras, então. Dois contras, não? Então foi incluso o projeto... Depois, claro, vai ter os dez minutos. Alguém pode pedir vista, é aquele trâmite legal na mão. Com a palavra, o vereador Leandro Gralha da Silva. Boa noite ao nosso presidente, às nossas vereadoras, aos nossos vereadores, aos nossos servidores de nossa Câmara Municipal. Meus vereadores, o que me deixou muito preocupado esse final de semana, meu grande vereador Alfredo, estive andando pela cidade, estive em torno de nossa igreja municipal, onde ali se tem um servidor, se tem um servidor, e aquele servidor de grande serventia ali, onde ele estava coibindo aquela chateação aos turistas, não estava deixando se criar o que não pode se criar ali. Tem certas coisas ali que o padre mesmo é contra, então esse servidor que estava ali não estava deixando. E o que me chamou a atenção de no movimento, que no movimento de sábado, o servidor deveria estar ali, ele não estava. Daí eu pergunto aos nobres colegas aqui, quem tirou ele dali para botar na praça ali, aqui na praça, sábado, estava ali, aquele servidor que deveria estar lá, não deixando, não deixando, o nosso, o nosso turista ser chateado por certas empresas ali em torno de nossa igreja. Pô, não pode, tio, o cara está ali fazendo um grande trabalho, ele tem que continuar ali fazendo, meu vereador Alfredo. Nós estávamos na praça ali, e o servidor estava ali, onde ele deveria estar lá, lá fazendo o serviço dele. Daí eu pergunto, quem colocou ele ali e o porquê colocaram ele ali? Tem umas coisas assim que, olha, vai contra, vai contra mesmo, olha. Outra coisa também, meu vereador Roberto, estive no nosso canil municipal, está faltando algumas coisas, principalmente, aprovar algumas coisas aqui nessa casa, mas o que me chamou a atenção é que já está funcionando. estive lá ontem, tinha uma voluntária lá, tinha uma voluntária lá, com o seu carro, com a sua gasolina, e ela levando ração, ela levando ração do bolso dela, lavando as baias lá, tratando os cachorros. Então, acho que assim, a gente não pode ficar segurando o crescimento de certas coisas aqui na cidade. Pô, não é o momento disso, de fazer politicagem com coisas sérias aqui na cidade. Não é o momento. Convido aos nobres aqui, estou renovando o convite, para ir lá conhecer o trabalho que está sendo feito lá. Tem 18 cachorros lá. Teve a doação sábado, teve a doação sábado, não é, vereador? Mostra as fotos, por gentileza, as fotos lá do canil, as fotos do vereador Roberto. da ação, da ação que aconteceu lá, amor sem raça. Esses 18, esses 18 cachorros que estão lá, estão castrados. A medicação em dia, a medicação em dia. Está aí o encontro, parabéns à nossa subsecretária de turismo, a Carol, um baita de um evento que aconteceu aí, para os amadores, os amadores desse esporte. Está aí. Grande evento também acontecendo no nosso centro da cidade, as arrecadações de alimento, onde as pessoas se importam com pessoas ainda. Onde se tem pessoas que se importam com pessoas nessa cidade de Canela. E se se preocupar com o próximo? Só respondendo a pergunta aqui também, esses 18 cachorros que estão lá no canil, foram recolhidos pela PATRAN, Polícia Civil de Canela, e pela Brigada Militar. Que estão à frente desse trabalho também, que vem sendo feito na cidade, onde não estão deixando mais os maus tratos se criar. E com essa também, essa lei que vai vir para essa casa também, onde muitas coisas vão acabar nessa cidade também. E eu acho que não é tempo de fazer politicagem na cidade de Canela. Porque quem está perdendo são essas pessoas aí fora. Onde se vê um carroceiro aqui no centro da cidade, onde se vê um cavalo judiado, maltratado. Onde se vê outras coisas também, né, vereadores, que a gente mora na cidade de Canela, a gente sabe muito bem o que a gente está vendo aí que não pode acontecer. E as pessoas que defendem, as pessoas que defendem, tem pessoas que dizem que defendem, mas as pessoas que defendem, elas querem ver essa lei aprovada, eles querem acabar com esses maus tratos na cidade. Então, pô, não é o momento. Outra coisa que me chamou a atenção também ali, meu vereador Alfredo, de 100% desses parquímetros na cidade, 60% não funciona. 60% não funciona dos parquímetros. Em dia de chuva, ferrou. Ferrou. Em torno da igreja, estive conversando com o meu colega de trabalho, o Ivan, trabalho na Tomazine, onde ele frequenta todos os domingos a missa. Vereador, é horrível. E ele também já fez a mesma cobrança para o vereador Roberto. E sabe aquela explicaçãozinha furada que a Rec Park dá? É a mesma para todos. Dizendo que em dia de chuva, fica úmido, que não sei o quê. Pô, chega de explicação furada. Tem que se prestar um serviço de qualidade. Daí eu pergunto aqui aos nobres quem é o fiscalizador desse contrato. Se realmente está funcionando. Se realmente as contras partidas estão sendo dadas. Porque tem coisas acontecendo ali que a gente não pode aceitar. Onde o nosso departamento de trânsito tem que estar fazendo o trabalho deles na cidade. Pinturas. A gente sabe muito bem que tem que sair de lá certas coisas. Lá da Rec Park está saindo aqui do lado. Isso não pode acontecer. Então, deixo aqui a minha reclamação em torno da igreja ali. Está horrível. E os parquinhos na cidade de 100% só funcionam a 40%. Pô, isso não pode. Uma cidade turística como o Canela aí não pode. Outro pedido também a capela mortuária do bairro Dante. Já que vai ser feita a associação, a comunidade ali está pedindo que junto, que junto à associação do bairro seja construída uma capela mortuária. Um dos bairros mais antigos também de nossa cidade está pedindo uma simples capela. Uma simples capela mortuária. Então, eles merecem. Deixo aqui esse pedido. Eu mesmo vou protocolar esse pedido. Vou levar em mãos do prefeito junto com o presidente do bairro. É um pedido de grande importância. Também estive caminhando no bairro Canelinha, a calçada em frente à escola com o João Goulart. Ali, aquelas calçadas estão ficando ótimas. Ótimas. E sem falar da operação de crédito que aqui nessa casa foi aprovada. Onde a gente pode chegar nas casas, bater nas portas e dizer foi aprovado por nós, vereadores, essas melhorias que vão acontecer aqui no Beco 1, no Beco 2, a Pinheiro Machado. Esse calçamento lá, ali na na ruazinha, ali, na Rui Ramos, aquele pedaço, aquele beco que falta o asfaltamento, que muito fomos cobrados na gestão passada e agora a gente está dando essa resposta lá no Mar Edial, lá no Mar Edial, no bairro Santa Marta. Vai ser todo asfaltado com o calçamento. Vamos lá na Vila Irma, vamos lá no Chacrão. Como é bom a gente saber que a gente está aqui para fazer o bem, sem olhar quem, sem olhar partido. Sabe, aquela mágoa, aquelas coisas, tem que se deixar para lá. Se é bem para o povo, a gente tem que vir aqui e aprovar, aprovar. porque daí a gente vai com a consciência tranquila lá na casa daquele povo que acreditou na gente, que a gente é vir para cá e a dar o melhor. E também quero agradecer ao prefeito pelo vídeo feito ali e dizer que quando a gente começou lá há 15 anos atrás, eu tenho 15 anos de transporte prestado à Prefeitura de Canela. São 15 anos na estrada onde eu posso vir aqui e ficar, olha, uma semana aqui contando das coisas ruins como das coisas boas que eu já vi acontecendo naquele transporte da saúde, onde essa ideia do segundo transporte foi uma ideia criada junto, junto eu, o vereador Jeff, com o vereador Jefferson de Oliveira, que quando o prefeito esteve na casa dele, eu também me filiei na mesma noite, o prefeito esteve na casa do Jefferson e depois esteve na minha casa me convidando para mim me filiar ao partido MDB, onde eu falei para ele, prefeito, eu tenho interesse, mas eu quero entrar na política para fazer coisas boas. Então, o que seria fazer coisas boas, prefeito? estou ali no transporte da saúde, é um trabalho prestado à nossa Secretaria da Saúde, onde eu vejo muitas coisas erradas, aqui está o nosso vereador hoje também, foi prefeito, o senhor sabe que às vezes a gente quer fazer, mas também se torna difícil, e não foi do dia para a noite, porque na gestão passada, só um minutinho para contemplar, na gestão passada ali a gente não conseguiu criar nos primeiros anos, porque não se tinha o dinheiro, teve que criar esse recurso para se criar o segundo transporte, depois eu termino. Muito obrigado. com a palavra, vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite, presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, vereadores online, nossa assistência, a todos que estão aqui nos assistindo. Como alguns me perguntaram por que eu dei uma sumidinha e tudo, então é só porque eu quero falar um pouquinho de como está a minha situação ali. Eu sempre fiz questão e faço questão de estar aqui na Câmara, de estar presente, de se fazer presente. Eu acho que todos nós fomos eleitos para realmente estar aqui, trabalhando, enfim. E, como todos sabem, minha esposa está grávida, do meu segundo filho. Então, só que hoje somos só eu e ela e meu menino, de cinco anos, o Guilherme. Então, eu realmente estou tirando um tempo para estar um pouco mais com ela, para estar acompanhando esse processo. Ela vai ter parto normal, ela quis ter o parto normal. Então, a partir de agora, qualquer momento pode vir. Então, estamos num momento realmente maravilhoso de nossas vidas e estou muito feliz. Então, realmente, só para deixar claro para a comunidade, porque eu dei realmente uma diminuída no pique, porque a gente, às vezes, acaba trabalhando tanto, que, como eu já falei diversas vezes, que deixamos de estar, às vezes, com a nossa família para estar trabalhando pela comunidade, pela cidade. Então, realmente, eu dei uma diminuída e vou dar, porque agora, nesse momento, o meu menininho está chegando aí. Então, por isso que eu estou mais afastado. Mas eu pretendo estar sempre acompanhando e estar aqui o quanto possível. Se eu conseguir, se meu filho nascer o mais rápido possível, eu estarei aqui na Câmara sem problema nenhum. Está tendo acompanhamento da Doula, também do Luísio. quero agradecer aqui minha querida amiga Heloise, grande profissional, uma grande amiga que está acompanhando minha esposa, que realmente faz a diferença. Doula, olha, depois, eu já trouxe a iniciativa do projeto, depois, mais para frente, eu vou trazer outro projeto, da importância das doulas na gestação. Quero também aqui dar os parabéns ao Executivo e meu amigo Alfredo, pelo dia do ciclista que ocorreu aqui na cidade nesse fim de semana. Sem dúvida nenhuma, é um evento que traz muitos benefícios para a cidade, inclusive para o turismo, que diversos adeptos de fora, bastante gente de fora, vai vir aqui realmente para prestigiar esse evento. Então, é um evento de extrema importância, além de estimular a prática de atividade física, de exercício físico, que eu, como educador físico, não posso deixar aqui de contemplar a importância do exercício físico, que, como eu já falei diversas vezes, tem que ser o foco de prevenção de doenças no governo. Inclusive, aproveitando esse tema, eu trago aqui um estudo que está saindo agora, inclusive saiu na revista do CREF, da Educação Física, que é muito importante salientar a importância do exercício físico onde aumenta a eficácia das vacinas contra o COVID. Vocês já ouviram falar isso? Não. O exercício físico já está sendo comprovado que aumenta a eficácia da vacina. Ou seja, mais importante ainda é estimular a prática de atividade física, não só para os jovens, adultos, e principalmente para os idosos. Então, só para falar um pouquinho, esse estudo é um estudo brasileiro, divulgado nesse mês, que já indica que a prática de exercícios também pode melhorar a resposta imune induzida pelas vacinas contra o COVID-19. Esse estudo foi realizado por cientistas da Universidade de São Paulo, que acompanham em torno de 1.095 voluntários, que são participantes que foram imunizados com a vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa e produzida pelo Butantan, em fevereiro em março de 2021. A qualidade da resposta vacinal foi avaliada através de diversos testes de laboratório. Os principais deles são aqueles que produzem os anticorpos e a quantidade específica de anticorpos neutralizantes, que são os agentes que impedem a entrada da vacina. Então, foi concluído que, além de todos os benefícios da atividade física, como a gente já trouxe diversas vezes aqui, que o exercício físico ainda agiram como um reforço natural no organismo, favorecendo a resposta imune das vacinas aplicadas. Então, senhoras e senhores, pratique atividade física. Então, a gente tem que estimular, sim, inclusive os idosos a praticar atividade física e não que eles tenham medo, que eles fiquem em casa com medo do COVID. Então, atividade física, até o vereador, o presidente, diversas vezes falou aqui também das artes marciais, enfim, o exercício físico como um todo, a gente tem, sim, que estimular e o executivo é importantíssimo que o executivo trabalhe essa ideia também com a academia do SUS, não é, vereadora Emília? Como nós já fomos lá, inclusive discutimos sobre isso, da importância do incentivo da academia de trazer uma quantidade, uma demanda maior para aquela academia lá, que é uma estrutura que está sendo, às vezes, mal utilizada. Aproveitando o meu tempo também, já quero deixar aqui o meu apoio, como o vereador Grália comentou, ao Projeto 52, que é do Departamento de Controle, eu também venho acompanhando o trabalho do SEMPRA, fui junto com o secretário lá, ele apresentou para a gente, já tenho visto também os animais lá, diversas vezes, inclusive, falei aqui, eu trouxe até fotos de quando ele estava pronto, eu tenho visto os animais, o trabalho está sendo realizado, então, o Amor Sem Raça é uma entidade que realmente eu também acompanho, é um trabalho fenomenal, que ela utiliza recursos próprios para castrar os animais, para fazer uma castração, um trabalho voluntário, então, eu tenho um tremendo respeito pela Vive ali, então, eu acredito que a gente precisa realmente ter um controle maior, porque, se não tiver a castração, a gente nunca vai ter controle dos animais, do jeito que está tendo, e não só dos cachorros, mas lá também vai atender todo tipo de animal, cavalos, animais silvestres, enfim, então, como a estrutura está lá, já está funcionando, eu também já quero deixar aqui, claro, prerrogativa de qualquer vereador, enfim, não tenho nada contra, cada um, eu quero deixar o meu voto aqui, já sou favorável, inclusive, essa lei também já está atuando em gramado, já está funcionando em gramado, pelo que eu vi, então, quero deixar aqui, meu voto aqui, favorável. Também falar um pouquinho, Dudu, você pode colocar, por favor, as fotos? Nesse fim de semana, eu aproveitei para curtir um pouquinho a minha esposa e meu filho, também lá no lago, e até mandei para o vereador Alfredo, que é um tema que ele está a mais à frente, sobre a situação dos postes, olha como é que está a fiação lá do lago, está bem feia a situação, já levei também algumas demandas para o secretário de obras, que também está ali realmente em algumas estruturas, que está deficiente, mas realmente essa fiação me deixou bem preocupada, porque está solta, já encaminhou, então agradeço ao vereador que já entrou em contato com a RGE para que tome as devidas providências, então só é um cuidado maior que a gente tem que ter, porque ali tem crianças, imagina, estava com meu filho, bicicleta, enfim, então eu não entendo, particularmente, não sei, eu acredito, mas obrigado ao vereador Alfredo que já tomou as devidas providências. No mais, uma boa noite a todos, vereadores, muito obrigado, a atenção de todos, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Grucchi. Senhores vereadores, assistência, boa noite. também pelo dia do ciclista, parabéns vereador Alfredo, parabéns ao executivo, parabéns àqueles que tiveram ali, teve pessoal, como o senhor falou, vereador Alfredo, de Canela, Gramado, Canoze de Belém. O que que significa isso? Eles fizeram, coletaram alimento, bastante alimento, em torno de 100 quilos de ração que vai ser beneficiada a associação, essa associação, Amor e Raça, ela trata de um projeto totalmente voltado para a castração social na cidade de Canela. Então, eles estão de uma percepção enorme da necessidade que a gente... não estou aqui dizendo que os outros fazem, não fazem, porque todo mundo contribui, todo mundo faz a sua parte, todo mundo quer ver essas benfeitorias. Hoje mesmo, eu passei lá para um rapaz, ele tinha amarrado o cachorro dele, eu disse, cara, eles vão passar aí, está na chuva, o teu cachorro. Ele falou, ela tirou rapidinho, por quê? Porque já está entrando na mente das pessoas que hoje há punição para isso. E eu disse para eles, se você gosta do teu cachorrinho, ele é bem cuidado, tira ele dali, e é assim que vai acontecer. E quanto ao PL do SEMPRO, ali do PLO 52, também sou favorável, a nossa comissão já baixou, logo, logo vai baixar da CCJ, e aí a gente vai poder votar e dar seguimento a esse projeto. O Parque do Grande Canelinha, vocês não têm a noção da quantidade de pessoas, das filas de carro, não estava encontrando estacionamento da forma com que estão usando o parque. Claro, sempre vai estragar alguma coisinha ou outra. Eu até, num primeiro momento, eu esperava que houvesse mais vandalismo, mas, aparentemente, está bem tranquilo, isso que não veio a reforma administrativa, que também vai ser criado um cargo que vai atuar lá no parque. Mas, parabéns ao Executivo, parabéns à cidade de Canela. Adalberto Wortmann também está sendo, já começaram ela de lá para cá, está sendo colocada as canalizações, as travessias de rua, tudo de cano de 60. Obrigado, presidente. E, logo, logo, também essa obra. E, para vocês terem uma ideia, a gente aqui é cobrado, aqui da rua aqui que vai de São Luís até lá no Ilse Schaefer, é a... Rui Viana Rocha. Eu vou, prometo que essa semana eu vou tirar um tempo e eu vou pesquisar, ver o que acontece, o que o Executivo está pensando disso aí, e vou trazer para vocês, e vou trazer para a sociedade. Também falar de um fato muito importante, que é a vacinação. A vacinação pelos jovens não está sendo muito procurada. E alguns de meia-idade também não estão fazendo a segunda dose, tiveram lá a sua reação, ficaram com medo de ter reação de novo. O que as pessoas têm que entender, você faz a primeira dose, beleza, você está protegido um pouco. Você faz a segunda dose, 20 dias depois, não significa que você não vai pegar Covid, mas você não vai mais transmitir o Covid para o próximo. Você não vai ser mais transmissor. É essa a ideia. Se ninguém transmitisse, todo mundo fizer a vacina, então, pedir de novo à sociedade, você que não se vacinou, até vou ir aí na Secretaria de Saúde, verificar se não vai ter como estender, que tem pessoas me reclamando que durante o dia eles não conseguem vir fazer, se não tem como estender um pouquinho o horário à noite, de repente diminui um pouquinho durante o dia, que as pessoas chegam em volta de cinco, cinco e meia, seis horas, que talvez eles pudessem vir a fazer essa vacina também. Porque o pessoal está trabalhando e muitos têm até medo de perder o emprego. Essa questão dos fios soltos é uma luta antiga. Lá atrás, o então vereador Darcy, o Aritana, ele fez a lei municipal, já preocupado com isso, e o que se nota de lá para cá que com esse monte de empresa, de internet, é o pessoal da internet, porque os fios são tudo igual, não tem como dizer quem é que foi, quem é que deixou, quem não deixou. Dá um probleminha na linha, eles não tiram a linha velha, eles colocam uma linha nova lá e vai pendurando. E vai pendurando. E quando o fio está no chão, pode enroscar em carros, enroscar em bicicletas, é no meio de rodovia, é no meio de ruas, é na calçada, é uma forma desproporcional de cuidar do trabalho deles. Porque todo pintor, que é bom pintor, ele não vai deixar as marcas de tinta no chão depois que ele pintou. Então, eu acredito que essas empresas, elas não estão sendo boas empresas. Porque se elas fossem pintoras, eles iam pintar o assoalho da cor do teto. Se eles fossem fazer a estrada, eles iam puxar o mato para dentro da rua. Se eles fossem fazer um prédio, eles iam fazer o telhado embaixo e os pilar para cima. Porque é dessa forma que essas empresas de telefonia estão trabalhando e deixando esses fios nos postes. Tem vários amigos até que trabalham com isso e eu questiono eles, é ter os fios? Não, eu tiro. Digo obrigado se tu tira. Mas tira mesmo? Não, eu tiro. Então, eu peço a eles, que não é um deboche o que eu falei, é um pedido que cada um cuide. Se vai lá fazer, recolhe, leva para casa, descarta lá na geral, senão eles não têm descarte para esse tipo de material, porque fica muito feio, além de perigoso. E também falar de emprego. Hoje, até na maior necessidade, não é o maior de idade. Puxa vida, vem muita meninada me pedir emprego com 14, 15, 16 anos, 17. E tu sai atrás de um emprego tentando ajudar esse menino a conseguir e as empresas, não, tem que ser de maior, tem que ser de maior, tem que ser de maior. Aí tu entra no menor aprendiz, eles primeiro têm que ter a carteira, que é óbvio, né? Depois tem que se inscrever no CIE e outros centros que tem por aí. E ainda ter a empresa que acolha toda essa meninada. E outra coisa, é meio turno, porque meio turno eles vão ter que estudar. E aí vamos supor lá o Tissolo, lá em Gramado. O menino vai, eles querem o menor aprendiz. O menino vai fazer meio turno, como é que ele volta embora? Então há uma dificuldade enorme. Eu acho que a lei trabalhista em alguns pontos ela evoluiu e em outros pontos ela desevoluiu consideravelmente. Eu peço hoje, eu sei que talvez a minha voz não seja alcançada aos congressistas, mas que eles analisem a possibilidade de ver isso no Brasil, de verificar isso e todo congressista, todo deputado estadual, todo deputado federal que eu tiver oportunidade de falar, pode ter certeza que eu vou cobrar isso. Senhores vereadores, assistência, obrigado. Com a palavra, o vereador Alberiga Alvoni Dias. Passo a presidência e utilizo a palavra. Recebo a presidência. Boa noite, senhores vereadores, vossas excelências, assistência virtual, meu boa noite. Eu quero iniciar dizendo desses fios, é culpa da prefeitura, é culpa da administração. Eu estou falando isso já faz mais de três anos, até que mais uma pessoa, Deus livre e morra, encostando um fio desse energizado, e daí vão tomar providência. Pelo amor de Deus, já está na hora de multar essas empresas. Eles estão rindo da nossa cara, rindo de nós. Vamos nos bairros, andamos nos bairros, é fio solto nas calçadas, é fio enrolado nos postes, uma vergonha. Uma vergonha. Não, todos os bairros, tudo, todos os bairros. E a altura, às vezes colocam uma altura baixa, eles não colocam na altura limite, que eu acho que é mais de cinco metros. Daí os caminhões vão ali, enroscam, arranca tudo, arrebenta tudo, arrebenta fio. Vergonha. Vergonha. A fiscalização tem que multar essas empresas, para, mas não sei o que. Não, multa. Depois, se eles vão recorrer na justiça, se não vão recorrer, isso é problema deles. Tem que multar essa gente. Tem que multar. E para prestar serviços aqui, eles têm alvará? Eles estão recolhendo essas quinhões para o município? Porque um pedreiro que vai fazer em gramado lá, tem que recolher essas quinhões para gramado. Temos que ver isso aí também, se as empresas estão recolhendo para o nosso município. Eles estão prestando serviço aqui em Canela. e tem que recolher essas quinhões aqui em Canela. É uma vergonha. Uma vergonha. Já estou reclamando disso há muito tempo e tem que tomar previdência, não adianta. Outra coisa, eu falei, quando iniciou aquela obra da calçada ali, que é um parto, aquela obra das calçadas em frente à caixa econômica. é uma novela mexicana aquilo ali. Eu não sei se eu sou tão inteligente, sei lá, não sei. Deveria ter iniciado no terreno que não tem construção, não tirado toda a calçada. Deveria ter iniciado a calçada ali naquele terreno que nem conseguiram exterminar ali onde não tem construção na esquina. Então, desmancharam, segundo uma empresária dali, que não está vendendo nada, porque não vende, não tem calçada, o cara vai ter que ir para o meio da faixa, que ainda é perigoso, o turista. Uma lambança, uma porquice. Foi desmanchado duas vezes. e eu não quero acreditar, uma empresária diz que foi feito um rebaixo ali que vai chegar na esquina, eles vão fazer uma lombinha na outra calçada porque ficou mais baixa que a outra calçada e vão criar uma lomba. Eu não acredito que vão fazer isso. Eu não acredito. Ele aumentou a calçada e vai ficar maior, rebaixou e vai ficar menor que a outra da esquina que já está pronta. E daí vão fazer um elevado travada. Eu acredito que não vai acontecer isso aí. Pelo amor de Deus. Temos que olhar isso aí. Eu não quero reclamar. Está tudo bonito, está saindo tudo bem, graças a Deus. Eu sou da administração, eu apoio o nosso prefeito, está fazendo coisas boas, mas tem coisas que não dá para engolir. Espero que até desejo esteja pronto isso ali. Não sei se vai ficar pronto. Ah, mas quando estiver pronto vai ficar bonito. Vai, eu não estou tirando o mérito da boniteza. Mas, meu Deus do céu, é uma contrapartida aquilo ali? Mas se é contrapartida, se beneficiaram com alguma coisa do município? É o mesmo que o município está pagando. Tem que sair bem feito as coisas. Tem que ter fiscalização. e com certeza nós temos uma engenheira, um arquiteto responsável por aquela calçada. Pelo amor de Deus, vamos terminar aquilo. Espero que esse encontro das calçadas ali seja no mesmo nível. Eu não sei se vocês repararam aqui no Laranjeira ali, a acessibilidade. Você viu que não fecha uma acessibilidade que tem aquele no meio ali para cegos, para deficientes visuais, não gosto de chamar cegos, deficientes visuais. Você viu que não fecha o braile ali, ele desencontra como. A acessibilidade tem que ser reta, desencontra ali também. Então, há umas aberrações, mas a gente tem que, tem fiscalizadores, nós temos engenheiros, temos arquitetos que vão aprovar a obra, que para pagar a obra, tem que ser uma obra bem feita. Não adianta. Basta do Canelinha ali que desmancharam ali na Popular Volta Seca, que tiveram que desmanchar ali, que estavam fazendo uma aberração também ali. É complicado a coisa, a gente não quer reclamar, mas tem coisas que não dá para engolir. E desde vem cobrado o vereador. Claro, a pessoa vive de turismo, vive de comércio. De se ver numa situação dessa, a coisa não anda, aquela lambança, tudo ali, aquela atirada por tudo quanto é lado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outra coisa, a gente, do Edgar, a gente fez uma, foi lá, chamei a Corsan aqui na Câmara, o engenheiro responsável, o chefão, geral da Corsan, combinamos ali, ele vai ligar um buster que vai empurrar água para o Edgar, que as mangueiras estão lá na frente das casas, já, da Corsan. Vai ter água ali para o Tiriri, que vai, uma parte do Correia, vão se beneficiar. A prefeitura precisa cercar uma área que o empresário Odilon doou lá de 240 metros e tem que ser padrão da Corsan o cercamento, mas está um parto também, eu liberei, agora vai vir o projeto para cá, 30 mil reais para ajudar, isso que vai custar em torno de 50 mil reais. O orçamento eu não vi ainda e já passou quase 90 dias. Por que as coisas são tão difíceis de fazer? E tem dinheiro, eu liberei 100 mil reais, nós liberamos aqui da Câmara, 100 mil reais para colocar uma caixa de 100 mil litros lá. Em primeiro momento vai ter esse aparelho que vai, depois, vai ser instalada a trifase, o cercamento, depois vão colocar a caixa dentro desse, que vai ajudar, o problema de água deles vai resolver. Nós fizemos o mais difícil que a Corsan é colocar as mangueiras na frente das casas, é o mais difícil isso aí, só que as mangueiras estão secas. E a pessoa vê a mangueira seca na frente da casa fica meio esquisito. Então, espero que a semana resolva, se eles cerquem aquilo lá, vai ter dinheiro para isso, então, pega a empresa e faça e cerque. Na pedreira, também nós combinamos uma coisa lá também, que o pessoal instalou a caixa d'água lá também, estão me pedindo, reclamando, que tem 10 famílias lá que têm algum problema de água. Eles já colocaram uma caixa de 5 ou 7 mil litros do nosso secretário, já que essa semana eu acho que resolve lá aquele problema deles ali para eles proverem. Ah, mas vão ser, 11 famílias vão ser remanejadas lá para o loteamento popular. Tudo bem. Eles vão regularizar o resto. Tudo bem. Vai ser regularizado, ótimo. Mas resolve, momentaneamente, resolve o problema da água das pessoas. Depois, sim. Quanto tempo vai custar isso aí? mais um ano, dois anos para regularizar, mas as pessoas não podem ficar sem água potável. Isso que eu me refiro, não estou reclamando. Eu estou constatando que tem que ser desse jeito, se vai ser regularizado, se vai remanejado, mas resolve, momentaneamente, o problema das pessoas. A pessoa não pode ficar sem água. A água é um bem essencial. E é constitucional isso aí. É um bem básico. Água e luz são direitosos. E é um dever nosso do Estado proporcionar isso para as pessoas. E isso é muito importante. Obrigado, novos pares. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Com a palavra, o vereador Carlos Alfredo Schaefer. Boa noite. Cumprimentando ao presidente Alberi, cumprimento os demais colegas vereadores, aqui presentes, de forma online, e também ao público que nos assiste. No sábado, então, foi comemorado o Dia do Ciclismo, um grande evento promovido pela Secretaria de Turismo, na pessoa da secretária de Junta, Carol. Realmente, foi um sábado especial, um sábado muito bonito. Não trouxe muitas famílias, crianças. que foram aproveitar aquele sábado para fazer um passeio. E também foi um dia também se discutir a questão da mobilidade, a mobilidade colocando o ciclismo em pauta, a importância de uma cidade desenvolvida ter essa pauta. Mas também, ao mesmo tempo que fiquei muito feliz com o evento, fiquei muito preocupado com a questão da nossa praça, nossa praça central. É lastimável o estado que ela se encontra, não fisicamente, mas... Frequentado. Frequentado. É, de que estão frequentando. Sujeira para todo lado, garrafas quebradas, um cheiro insuportável de urina. O pior de tudo é você ter que escutar de um turista, Verona e Danane, relatar que foi orientado no hotel que ele estava a não frequentar a praça na parte da tarde ou a tardinha com seus filhos. que é perigoso, que é perigoso, porque ali se encontram pessoas utilizando drogas, bebendo, enfim, praticando algasarras. Então, realmente, eu fiquei muito chateado de ter que escutar isso de um turista. Uma praça central tão bonita como a nossa, uma praça que vão as famílias, crianças, não tem como sentar naqueles bancos. Uma porque estão quebrados e outra porque também é um fedor insuportável. Então, eu solicitei uma reunião essa semana, se possível, com o governo e também com a Brigada Militar. A gente começa a discutir o que a gente pode fazer. Botar uma segurança. Eu sei que o efetivo da Brigada é pouco. Eles têm uma demanda maior em outros casos, mas a gente precisa olhar pra isso aí. Como o vereador Gralha comentou, o servidor, o Luiz, está ali na praça, está fazendo um trabalho muito bom na igreja, também ajudando, fiscalizando, até na limpeza, o Luiz ajuda. Estava ali recolhendo uns tocos. não, Luiz, não recolhe isso aí, bota uma luva, está recolhendo essa sujeira. Estava na praça e ele, olha, me mandou uns vídeos, realmente muito triste, o Estado lamentava estar na praça. Então, a gente precisa, com urgência, rever isso aí. Me dá uma parte, vereador, até a central de informações, isso, informação do secretário de turismo, estaria fechando mais cedo por causa desses vândalos. Então, imagina só, então, imagina só, secretaria de lá, central de informação sendo acuada, na nossa praça, no centro da cidade. Então, a gente precisa, sim, se reunir com urgência e definir alguma coisa. A gente tem que botar uma segurança ali e não pode ser qualquer um, câmeras, alguma coisa nesse sentido. Essa semana, amanhã, terei uma reunião com a Rec Park a respeito desses paquímetros, também fazer uma cobrança que não pode ser largado assim. O serviço tem que estar disponível 24 horas, não porque, enfim, o horário não é cobrado, mas, enfim, o tempo que tem a cobrança, todos os paquímetros têm que estar funcionando. E também tem que começar a colocar cartão de crédito e débito, o tempinho da moeda está acabando. É difícil alguém já carregar a moeda, então, vamos se atualizar. a questão do... Hoje eu fui para uma reunião no Hotel Laje de Pedra com o pessoal que vai assumir a questão do restaurante lá, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Gramado também, vão assumir um novo empreendimento que deve abrir em outubro. E a minha grande preocupação conversando com os empreendedores é a questão das vagas de emprego. Eles precisam, mais ou menos, de 70 vagas lá. E eles me relataram que foram procurados, veja só, por Três Coroas e Igrejinha, que estão lá, então, fazendo cursos de aperfeiçoamento e, porque daqui a pouco vem a mão de obra também. Olha, faz parte. Só que eu, modéstia à parte, quero lutar pelos nossos empregos aqui da nossa turma, dos nossos cidadãos de canela. Então, a gente conversou e eles também concordam com isso, só que bate na trave, principalmente dos jovens, é realmente a questão da qualificação. Então, conversando com eles, a gente já acertou, vamos promover, eles vão promover um curso de qualificação, deve ser daqui uns 20 dias, estou arrumando ainda com a Secretaria de Assistência Social para a gente buscar cadastros de pessoas que estão precisando de emprego, também eu devo divulgar isso em escolas, para que daqui uns 20 dias a gente consiga fazer um curso de qualificação de mão de obra promovido por eles. Então, veja só, eles vão promover o curso esse para canelenses, que estão à procura de emprego e de qualificação e quem sabe saiam de lá desse curso já empregados, são 70 vagas. E 70 vagas em um empreendimento em um restaurante de alto poder, que inclusive tem outras unidades, eles estavam me comentando que eles querem formar mão de obra para que no futuro sejam gerentes ou aqui, ou em Porto Alegre, ou na praia, estão abrindo outras franquias, filiais, justo. Então, vou começar esse projeto, já comecei hoje, quero ver se eu converso com a Ux, se a gente consegue um apoio deles para fazer, de repente, algum curso lá, alguma coisa nesse sentido, que a gente abra essas vagas lá do empreendimento para canelenses. Claro que vem gente fora, vem, é justo também, a gente não pode barrar, não pode, mas vamos tentar puxar para os nossos moradores aqui, que a gente sabe que, especialmente na juventude, 18 anos, 17, 18 anos, questão do emprego está complicado por não ter experiência, e eles se comprometeram então em qualificá-los durante o trabalho e oferecer essa parceria. Então, foi muito bacana essa reunião, espero, até o final da semana, já poder divulgar esse evento. Semana passada, fui na Expo Inter, visitei especialmente o Pavilhão da Agricultura Familiar, foi recebido pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Ana Carolina Benetti, e com ela visitei os estandes de canelenses lá, muito bacana, muito legal, muito organizado, eu acho que a nossa parte rural, nossos pequenos empreendedores aqui da cidade fazem produtos excelentes, muito bem feitos, são muito organizados, e até comentei com ela que a gente poderia de repente pensar em um, como tem um Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves, e a Dra. Carla ali se fizeram, o Caminhos de Pedra, que é justamente um roteiro gastronômico italiano, nós poderíamos fazer um caminho rural aqui em Canela, mapeando, quem sabe, toda essa nossa extensão rural e fazer um asfaltamento, alguma coisa nesse sentido, e promover, então, essas pequenas indústrias que hoje estão alocadas em nosso, que é muito bonito, a nossa área rural da cidade, então, que a gente possa também desenvolver e mostrar eles para o nosso turismo, é uma coisa que está crescendo muito, essa questão do turismo rural, então, agradecer a presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais que me recebeu e me levou para conhecer um pouquinho mais dos nossos agricultores. Sobre essa questão dos fios soltos, eu enviei, então, um ofício, a RGE, e já recebi resposta de quatro, quatro ruas, que é aqui na Dona Carlinda, Melvin Jones, a Visconde de Mauá, Coronel Diniz e Filhos Berto Soares. o prazo que eles deram para as empresas que se utilizam da infraestrutura, da RGE, de dez dias para consertar essa fiação, então, vou aguardar, vou esperar os dez dias, vou ver se o pessoal vai se mexer ou não, caso não, essas empresas não comecem a trabalhar, vou fazer mais uma cobrança aí sim, pedir que o executivo faça multi dessas empresas, porque está tudo documentado, na questão da própria lei que o colega Aritana fez, ali estipula o prazo, inclusive, a questão de multa para essas empresas que não cumprem o básico que é deixar um serviço bem feito. Então, de minha parte, era isso, muito obrigado, até mais. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Fulcher. Boa noite, senhores e senhoras, boa noite, vereadora Carla, quero cumprimentar o presidente que não está aqui, mas está na casa. Também cumprimento a todos os colegas que estão nas suas residências nos assistindo e acompanhando. Também eu quero falar aqui do PL 52, que foi bastante solicitado. Como o vereador Danani falou, nós fizemos parte da mesma comissão, já passou pela nossa comissão, nós aprovamos na comissão e somos, sim, favoráveis desse PL que venha para casa e seja votado o quanto antes. Eu quero falar um pouco do ciclismo também, que é um grande evento que eu vejo tendências que, se Deus quiser, a Canela pode ser uma referência nesse esporte, porque é uma cidade que tem bastante plano, então, fica fácil de ser praticado. E parabéns à Secretaria de Turismo, à Carol, que está incentivando esse evento. Sobre as reclamações da praça também, vereador, eu tive uma reclamação de uma família que fez um chimarrão, pegou os filhos e vieram para a praça e não conseguiram ficar. Tiveram que sair dali procurando uma pracinha onde levar a pequena deles para poder brincar um pouquinho numa praça onde não tivesse os vândalos que estavam na praça. Isso foi neste final de semana. são várias reclamações que estão nos vindo. E foi lutado tanto para que essa praça fosse um modelo, fosse visitada pelos turistas, por nós, canelenses, e já estamos perdendo essa referência. Então, cabe um alerta muito importante para que seja fiscalizado essa situação que vem acontecendo na Praça de Canela. Porque a praça está bonita, foi investido ali e nós precisamos que a comunidade volte a frequentar a Praça de Canela. Eu quero falar... Passa um pouco para mim, por favor, ali, do... da aviação caneliense. Eu falei, não sei qual foi o colega que falou sobre o transporte municipal. Foi tu? Tá. E eu fiquei de trazê-lo alguns dados aqui sobre a realidade. que está acontecendo. O que me passou foi o Wagner, que é um dos empresários e responsável pela aviação canelense, onde os dados são assustadores. Diz ele assim, eu não tinha nem visto, vereadora, e agora, quando eu fui tabular para te ver, eu me assustei. Realmente, em 3 de 2020, tinha 27 funcionários lá e três servidores. logo em seguida, nós tivemos uma média de que passou para 500 pacientes transportados por dia. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, que só os que pagam reduziu significativamente. Os gratuitos continuam o mesmo. E quem banca é a empresa. Então, assim, nós temos que começar a ver, porque tão logo, daqui a pouco, a gente está perdendo, e não só a aviação canelense, outros meios de transporte que estão tendo tantas dificuldades. Nós tivemos aqui o aumento de 2,49% de salário nesse um ano. Tudo sem repassar um centavo para o transporte. Tivemos um aumento de combustível de 25,20% nesse um ano de pandemia. Então, reduziu o número de pessoas transportadas, que hoje estamos em média de 1.200, onde nós tínhamos 2.000, significa 17% a menos. Aumentou os custos de combustível, aumentou o custo da folha de pagamento e a empresa tem que sobreviver. Eu disse para ele, olha, nem ninja consegue manter do jeito que está. Então, assim, eu quero trazer ao conhecimento dos colegas que, às vezes, nós reclamamos, mas o importante é a gente ir para dentro do processo para poder entender. Como eu falei na semana passada, a maior parte da minha vida eu fui empreendedora. Então, é muito difícil tutar do lado do balcão, ainda mais no momento de pandemia, como nós estamos enfrentando, que todo mundo está tentando se reinventar. E com o transporte público, não é diferente, gente. A situação é difícil. Eu quero falar aqui da importância hoje do PL64 e do PL65. Um autoriza a instalação da casa de referência, da Casa Vitória, e o outro de 126 mil lá para essa Casa Vitória. Eu busquei aqui um levantamento onde só esse mês no Rio Grande do Sul, só no mês de agosto, 13 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Comparando com o mês de agosto do ano passado, foram oito mulheres assassinadas. Vocês vão dizer, oito é treze, é pouco, é um número muito expressivo, sem contar as mulheres que são violentadas em casas que não estão buscando recurso, não estão buscando alternativo. E a importância da Casa Vitória vem dar essa qualidade que as mulheres podem sim reclamar, podem sim ir atrás do direito que é delas de viver sem violência. Seria isso para o momento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador José Velinho Pinto. Boa noite aos companheiros. Boa noite ao nosso presidente que realmente não está no recinto, mas está na casa, vereadoras que estão aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de fazer um registro, que para mim é uma grande alegria saber que o Executivo repensando sua forma de agir investe no teatrão. Lamentavelmente, ficamos praticamente cinco anos com o teatrão fechado, causando naturais prejuízos para a comunidade. O Executivo quis, inclusive, pegando parte da praça, quer vender até parte da praça, mas não encontrou investidores para tal e acaba, então, fazendo, encaminhando a reforma da praça, encaminhando a reforma do teatrão. E eu fico muito contente com isso, com o Executivo que reveça as suas posições, assim como também fico contente em saber que, até palavras do nosso vereador Roberto, está fazendo melhorias no Parque do Palácio para poder entregar a comunidade para que ela vá utilizando o Parque do Palácio. E eu gostaria aqui de fazer um registro, meu caro vereador Roberto, que eu tenho uma posição divergente quanto àquela questão do Centro de Convenções. E eu tenho posição divergente. E eu gostaria aqui de fazer uma proposição, porque uma coisa é certa, todo mundo valoriza o Parque do Palácio. E, ao mesmo tempo, existe um bom número de pessoas que diz que o parque, o centro de convenções é uma obrigação do município. O município tem que construir o centro de convenções. Então, eu faria até uma proposição que eu acho que aí tem unanimidade de todas as forças políticas de Canela, que nós consigamos na Assembleia Legislativa a retirada dessa exigência. Todos os deputados que eu falei sobre isso, todos acham que não vem nenhuma dificuldade. até, em verdade, aqui em Canela não se conseguiu até hoje descobrir quem é que inventou esse negócio de fazer o centro de convenções ali no Parque do Palácio. Então, eu acredito que esse projeto passaria com unanimidade unanimidade na Assembleia Legislativa a simples retirada do gravame de ter que fazer o centro de convenções e entrega a integralidade do parque da área para a Prefeitura Municipal de Canela para, ao longo do tempo, também, fazer seus debates com a comunidade e ver qual é o parque adequado. Então, eu acho que é um desafio, porque eu acho que existe uma unanimidade que a gente tem que tirar esse gravame do centro de convenções para a doação definitiva da área e vejo nesse sentido. Depois, eu gostaria aqui de fazer um registro bem interessante que na minha, até a dois presentes aqui, sou o único vereador de oposição, mas, praticamente, eu não preciso fazer oposição porque os vereadores todos de situação têm invariavelmente trazido problemas que cabem ao Poder Executivo Municipal. fiscalização de obras da Prefeitura, como foi falado, a questão de água, de esgoto, é uma questão que cabe ao Poder Executivo a fiscalização da Corsã, a questão dos fios da RGE, quem cabe a uma fiscalização enérgica é o Poder Público Municipal ter a iniciativa da regulamentação, da questão da ordenação, exigir que as empresas concessionárias estaduais e municipais compram com aquilo que tem que cumprir, horário de ônibus, como outro dia foi falado pelo meu caro vereador Roberto, eu me recordo, Roberto, uma vez, que uma senhora me procurou, na época lá, muito tempo atrás, quando eu era prefeito, velhinho, o ônibus sempre sai aqui do São Luís, a gente sempre chega atrasado no trabalho por dez minutos, e eu falo com o motorista e não dá nem bola para mim. Claro que não é o cidadão que tem um serviço precário que vai ter, vai ser ouvido pela dona da empresa de ônibus, agora o prefeito pode chamar e dizer, olha, o ônibus que nasce sai lá do Irma, passa no Irma, em vez de sair às seis e meia, às cinco, às seis e meia, ele vai sair às seis e vinte, que daí as pessoas vão chegar no horário do trabalho, quer dizer, a prefeitura como órgão concedente, ele é o grande fiscalizador desse trabalho e cabe ao poder executivo municipal. Uma parte, senhor vereador, eu falei da estralda e a intermunicipal. Perfeito, mas também cabe a questão do executivo municipal buscar junto à secretaria do Estado e procurar fazer também com que isso se ajuste, porque a prefeitura municipal, o prefeito municipal, é o grande líder da nossa comunidade e, nesse sentido, ele tem que advogar e tem que buscar, porque imagina se para o prefeito é difícil ele ir no Dair conseguir uma melhoria, um ajuste de horário para atender uma determinada comunidade, imagina o pobre do cidadão que mora lá no fundo do Saiki, se ele vai ser ouvido por alguém. Ou seja, nós vivemos a questão da representação e o nosso grande representante é o prefeito, que é o poder executivo, que pode, de forma muito mais qualificada, fazer isso. É que nem a questão dos paquímetros. A quem cabe cobrar da empresa que tem os paquímetros, que os paquímetros funcionem, se não o poder executivo municipal. É a prefeitura que tem que ter uma estrutura de controle. controle. Então, eu quero dizer aqui, meus caros vereadores, que vocês aqui, eu tomei nota do que vocês falaram, do que o Gralho, o Roberto, o Caputo, o Alberi, trouxeram como problemas que têm que ser resolvidos. E eu tenho mais uma questão que, para mim, aqui, já não é a primeira vez que eu me manifesto, Canela e Gramado, essa região em Nova Petrópolis se insere nisso, e São Francisco de Paula, são das regiões do Estado, são as regiões do Brasil que têm tido crescimento de oferta de emprego. Nós, em verdade, não temos problema de desemprego aqui. Tanto que não temos que tem vindo gente de fora. Quando eu falo que nós éramos 30 mil habitantes em 2005 e agora somos 45, 50, essas pessoas vieram aqui só por uma razão, pelo sucesso do vigor econômico que tem em Canela, Gramado. O turismo no Brasil teve grande crescimento nos últimos 20 anos, trazendo realmente muita gente de fora para vir para cá. E aí, eu quero dizer para vocês que, claro que essa questão do emprego, do trabalho, é fundamental. Olha, como eu lamento que prefeitos, depois de nós, depois que o PDT esteve na prefeitura e instalou um Senai aqui como formador de mão de obra, nós temos que formar mão de obra. Eu até, quando eu, sempre que eu falo do SIDICA, eu tenho elogios para o Luciano, porque eu acho que a ideia do Luciano é uma ideia fundamental, não é uma questão de qualificação do trabalho, do emprego, da aproximação do trabalho, do emprego. Agora, nós precisamos formar nossos jovens fazendo instituições, não mandando embora. Esse governo mandou embora o Senai, que era, olha o número de pessoas que se formaram nessa região, Canela, Gramado, e o Roberto depois vai ter a oportunidade de contestar, porque está balançando a cabeça, quer dizer, não adianta dizer que fecharam as portas do Senai e agora tem uma unidade imóvel que vai fazer curso. Isso não serve para nada, Roberto. Precisamos ter curso de formação com prédio físico permanente, 10, 15, 20 anos de experiência formando nossos jovens, formando as pessoas, qualificando em todas as áreas, na área da construção civil que tem vigor, na área do turismo, na área da hotelaria, na área da gastronomia, formando nossos jovens para poder competir com aquele que chega aqui. Porque aquele que chega aqui, ele veio do Senai de Porto Alegre com diploma de qualificado na hotelaria e nós não temos nada para oferecer. Porque a estrutura administrativa municipal não gerou esse facilitador aos nossos jovens. Seriam essas manifestações, presidente. Vamos parar dez minutos, então, para aquele projeto? Vamos parar a sessão dez minutos para analisar o 68 de 2021. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Em votação. Emenda modificativa nº 01 de Autoria Vereadora... Desculpa. Emenda modificativa nº 01 ao PL 59 de 2021, Autoria Vereadora Carla Reis. PLO nº 59 de 2021, Autoria Poder Executivo. PLO nº 60 de 2021, Autoria Poder Executivo. PLO nº 64 de 2021, Autoria Poder Executivo. PLO nº 65 de 2021, Autoria Poder Executivo. Indicações nº 469, 470, 471, 472, 473 e 474 de 2021, Autoria Vereador Alberi Galvani Dias. Indicação nº 475, 476 e 477 de Autoria do Vereador Leandro Gralha da Silva. Moção nº 86 de 2021, Autoria Vereadora Carla Reis. e o PLO nº 68 de Autoria do Poder Executivo. Seriam esses, presidente. No espaço destinado às manifestações, convida a secretária. Tempo regimental, cinco minutos, vai cada vereador. Com a palavra o vereador... Alberê Galvani Dias. Passo a presidência e utilizo a palavra. Recebo a presidente. Senhores vereadores, Vossas Excelências. Fiz o pedido, indicações, projetos pedidos pela comunidade, e é muito importante. Uma que nós já tínhamos falado na sessão anterior, que é desbrocatizar a escritura para a comunidade. E esse projeto eu reeditei, e ele que é muito importante, o maior ilegal, né? Facilitar a vida das pessoas que querem fazer escritura. Pessoas dentro de um laudo social, toda aquela... Porque hoje tu gasta aí, brincando, cinco mil reais para deixar uma escritura de um imóvel, né? Então tem pessoas que não têm condições. Fica naquela sessão de direitos, contato de compra e venda, fica enrolando aquilo, né? Por quê? Porque não tem condições de registrar o imóvel. Então nós precisamos fazer, né? Várias cidades fizeram esse tipo de legalização, né? Envolve cartório, tabelionato, cartório de registro, justiça, claro, judiciário, poder público, poder legislativo, todos envolvidos, e para facilitar, para baixar esses custos, né? Para a pessoa ter o seu imóvel registrado com escritura, com um registro de imóvel regular. Isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma casa velhinha ali, quer fazer um financiamento pela caixa, a caixa tem que ter escritura. Tem que ter o registro do imóvel, senão não consegue fazer um parcelamento de uma casa, não consegue fazer um projeto de uma casa pela caixa, né? Por quê? Porque não tem escritura. Então, esse projeto do imóvel legal é muito importante, né? E a gente tem que tocar adiante isso aí para facilitar as vidas das pessoas. Nós temos a lei aprovada aqui, né? Para a regularização dos lotes e tudo. E vai começar toda essa leva, né? Que não tinha a regularização a se regularizar. Depois vai ter que fazer as escrituras, vai ter que fazer o registro de imóvel. Então, isso custa muito caro. E a pessoa pobre, a pessoa salariada não tem condições. Então, nós temos que pensar nisso também, fazer um enfrentão, né? Para todos terem a sua escritura, todos terem o seu registro de imóvel direitinho. Isso até, a pessoa fica com mais segurança também, né? Com certeza, tendo a sua escritura. Isso é muito importante. Outra coisa também, já uma reedição também. Eu vejo no Parque do Lago, ali, faltam ambulantes ali, né? Falta pessoas vendendo um churros, uma água, ou alguma coisa nesse sentido, uma pipoca, né? Já a pessoa está caminhando ali, o cara está vendendo água, pá, né? Compra ali uma pipoca, ou um algodão, ou uma criança, né? Gosta muito disso. Churro, um crepe, um refrigerante. E não tem. Eu não vejo ali, né? Então, claro, os alvarás hoje já estão no limite. Não tem como liberar mais ambulantes. Mas faz agora para esses parques. O parque, o grande Canelinha, o grande São Lucas ali, né? E o lago também, que é muito importante liberar. Mais alvarás ambulantes para, especificamente para esses locais, né? Para esses locais, especificamente para esses locais. Já está cheio, já está, né? Os locais estão cheios, mas libera para esses locais. É importante isso aí. É, pera da velhinha. Está caminhando ali, tem um ambulante vendendo água. Isso fomenta a economia, fomenta aquela pessoa que vai vender, vai se tentar a sua família dignamente. É importante. Então, eu estou vendo, nós temos parques lindos aí, e falta a liberação de alvarás ambulantes para esses locais. Mas espero que o Poder Executivo olhe com bons olhos, né? Para dar, fomentar mais essas pessoas que precisam, né? Tem muitas pessoas que têm o equipamento para vender ambulante, mas não é liberado pela Prefeitura. Por quê? Porque não chegou ao limite, né? De liberação de alvarás. Então, temos que aumentar esses ambulantes nesses parques, né? Os parques da Grande São Lucas, o parque do, falo esses, né? O outro parque tem o Parque do Lago, né? E fomentar a economia dessa comunidade. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Estão pedindo um redutor de velocidade ali na Rua do Campo. Dizem que está horrível. O próximo é o número 73, no bairro Santa Marta. E outros locais também, ali dentro do bairro, do grande Santa Marta, grande Canelinha. Então, parou, né, esses redutores de velocidade. Parou, parou. Parou o setor de trânsito também, né? Não veio mais nada. Nós precisamos liberar essas coisas. Estava andando muito bem, obrigado, mas parece que encurtou a coisa. O pessoal está pedindo, porque tem perigo, né? Velocidade muito alta naqueles locais. Também ali no Alfredo Fritz, né? Entre a creche e o centro do Padre Franco, no Santa Marta também estão pedindo. É muito importante também. O pessoal não tem responsabilidade, anda a mil por hora. Isso é muito importante. Nossa, mas passa o tempo, né? Eu estou em cinco minutos. Obrigado, novos pares. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Eu, vereadora Carla Reis, peço licença para fazer o uso da palavra. Autorizo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Emília. Boa noite aos demais colegas e vereadores. Boa noite ao pessoal de casa. Quero falar aqui sobre a emenda modificativa ao PLO 59, que é para dar uma justificativa, que eu acho que é bem importante, né? Até para o pessoal que está nos acompanhando. Aqui, modifica a redação ali na lei do Conselho Municipal de Políticas Culturais, onde a gente está na área 3, né? Onde falava folclore e cultura, manifestações populares. Agora é folclore e tradição gaúcha barra manifestações populares. Desde a sua inicial configuração anterior, o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canela teve em uma das áreas a inclusão da tradição gaúcha de forma específica com folclore e manifestações populares. E essa peculiaridade se faz pela influência da cultura regionalista nativista na formação da população, com reflexo em mais de 20 entidades constituídas aqui pelo nosso município. Então, a grande importância de se ter junto nesta lei. Essa não especificidade pode causar problemas na interpretação da norma, dificultando CTGs, DTGs, piquetes e demais entidades tradicionalistas de se credenciarem com projetos no Conselho e de pleitear verbas do fundo municipal. Da mesma forma, então, é esse acréscimo da tradição aqui regionalista na nossa lei. Também, agora nós, eu espero que, votando, nós vamos poder já dar continuidade à escolha do Conselho Municipal de Cultura, porque é muito importante para que nós possamos estar falando em políticas públicas, culturais, tanto no segmento do desenvolvimento social, quanto no segmento do desenvolvimento econômico também. E quero falar aqui da moção de pesar pelo falecimento do seu Rémi Willerich, que ocorreu... O seu Rémi teve grande importância aqui na nossa comunidade, teve uma vida de destaque na comunidade evangélica de São João, onde presidiu a comunidade, foi responsável também pela reconstrução da casa paroquial, foi consumida em um incêndio em 1983, e pela construção do pavilhão evangélico poucos anos depois, quando mobilizou os membros da igreja. Então, deixar aqui o meu sentimento de pesar a todos os familiares. Por hoje é isso. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador José Verinho Pinto. Eu gostaria também, aqui num primeiro momento, mandar um grande abraço para os familiares de Rémi Willerich. Rémi Willerich era uma pessoa que eu tinha um grande apreço por ele, eu gostava muito dele, nós tivemos muitos momentos de conversar muito próximo. Ele foi um próspero empreendedor da nossa cidade. Aquele prédio São Jorge, ali na rua Júlio de Castilhos, foi construído por ele. Ele foi um dos grandes empreendedores, uma pessoa sempre muito dinâmica. Eu me recordo que eu fiz várias visitas quando ele morava ali na rua João Pessoa, depois ele se mudou para a rua Polares, e eu mantive sempre uma relação muito boa, e foi um grande canelense. Um homem que sempre pensou muito na cidade de Canela, participou da questão da igreja evangélica, aonde ele se metia, ele fazia a questão de participar sempre para o bem, para o bem do grupo, para o bem das pessoas. Eu quero também aqui aproveitar esse meu espaço para ilugiar o meu colega, presidente Alberi Galvani Dias. Eu acho que ele traz dois projetos aqui que são muito importantes. Eu sempre tive muita preocupação, e tu materializa essa preocupação da geração do pequeno emprego. Porque o turismo, meu caro Alfredo, tu que eu considero um professor nessa área, do empreendedorismo e do turismo, o turismo é feito de um grande número de pequenos e micro empregos, e que exigirá que os poderes públicos se preocupem com a estruturação desses pequenos empresários. E, realmente, quando se abre um espaço, Roberto, um abraço, realmente é muito bom aquele espaço do Canelinha, eu já vislumbro que ali poderá abrir possibilidade de trabalho para 10, 15, 20 pessoas, assim como em outros lugares da nossa cidade. A regulamentação do pipoqueiro, do cachorro-quente, do vendedor de refrigerante, do sorvete, gera a riqueza da nossa gente, a riqueza da nossa população. Então, todos os estados de parabéns, esse é um projeto que eu acho, essa é uma indicação que eu acho que eu tomei nota aqui. O nosso SIDICA deve pensar exatamente em ser um elo também de fomento, de repente, pelo investimento para aquele empreendedor, a qualificação dos recursos humanos. A própria Prefeitura tem e deve se preocupar na distribuição dessas pessoas que poderão buscar o emprego na cidade. Eu acho até que tinha que ter pipoqueiro lá no Parque do Caracol, pipoqueiro lá no Parque do Palácio quando tiver mais vigor comercial e assim por diante. E o outro projeto que eu acho que tu és muito feliz é esse que também provoca o poder público municipal a criar uma estrutura que busque uma regularidade dos imóveis mais barato, meu caro presidente. E eu quero aqui compartilhar, porque a maioria dos cidadãos, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores, não sabem. Quem dita o parâmetro de valor de uma escritura pública é a ITBI, é a Prefeitura Municipal de Canela. É que hoje em dia, e aqui eu quero colocar, hoje em dia, a Prefeitura muitas vezes abandona o valor venal, que é o valor que legalmente foi apropriado pela Câmara de Vereadores da cidade, definindo valores dos imóveis da cidade, abandona o valor venal e chega a fazer avaliações por duas vezes o preço. E o que acontece com isso? Se o valor sai superavaliado, o tabelionato cobra pelo valor da avaliação, o registro de imóveis cobra pelo valor da avaliação e o cidadão paga por um valor muitas vezes bem maior do que o valor que ele realmente comprou. Então, eu acredito, meu caro Alberi, que buscar uma estrutura de redução de valor, principalmente para imóveis de valor mais baixo na cidade de Canela, talvez até com uma redução de alíquota, pode gerar uma regularidade mais fácil para o cidadão da nossa cidade e, com certeza, por um valor que haverão de poder pagar. Eu até quero dizer que a ITBI, no município de Gramado, ela pode ser parcelada em dez vezes, prerrogativa que nós aqui não temos. Então, nós devemos realmente fazer um pensar como criar estruturas para fazer uma redução de valor dessas escrituras para poder, barateando o valor para o nosso cidadão, fazer com que o maior número de pessoas consiga construir a regularidade imobiliária. Então, eu te cumprimento, Alberi, esses dois projetos são de grande alcance social. Seriam essas as manifestações, presidente. Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos a votação da matéria específica. Podemos votar tudo em bloco? Ou tem alguma que querem votar em separado, vereador Jerônimo? Tudo em bloco, presidente. Então, vamos colocar tudo em bloco. A emenda modificativa 01 ao PLO 59, 2021, autoria, vereadora, Carla Reis. O PLO 59, 2021, autoria, Poder Executivo. O PLO 60, 2021, autoria, Poder Executivo. O PLO 64, 2021, autoria, Poder Executivo. O PLO 65, 2021, autoria, Poder Executivo. O PLO 68, 2021, autoria, Poder Executivo. A indicação 469, 470, 471, 472, 473, 474, 2021. Autoria, vereadora, Verigalvani Dias. A indicação número 475, 476 e 477, 2021. Autoria, vereador Leandro Grália da Silva. A moção 86, 2021. Autoria, vereadora, Carla Reis. Os vereadores, como estão? Os contatos que se manifestem. Vereador Jerônimo. Aprovado. Vereador Jones. Aprovado. Vereador Jeff. Vereador Jeff. Caiu. Aprovado, meu presidente. Aprovado de forma unânime. Declaro aberto os espaços destinados às explicações pessoais. E peço a secretária para chamar os vereadores. Tempo regimental, três minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Leandro Grália da Silva. Vereador Alfredo. Vereador Alfredo, grande vereador. Olha, escutando aqui o nosso grande vereador aí, José Berlimpinto, dizendo que não precisa fazer o trabalho dele de oposição. Eu acho que nós temos que fazer o nosso trabalho de vereador. Porque se vim aqui para falar a verdade, o que está acontecendo nessa cidade, as empresas que prestam serviço à comunidade da cidade de Canela. Vamos começar pela Citral? Pela Citral? Onde tinha um senhor, um cadeirante, na parada, em frente ao Amarelão. Ficou três horas lá esperando o ônibus da Citral. E eu acho que ele entrou em contato com todos os vereadores, praticamente. Citral não estava funcionando o elevador dos ônibus. Não estava funcionando. Vamos para a aviação canelense, vereador Emília. Onde é prestado um péssimo serviço ao nosso município de Canela. Onde é prestado um péssimo serviço. E vamos começar a falar assim, vamos dizer, então, eles querem a contrapartida da Prefeitura. Eles querem. Mas eles dão alguma contrapartida para o pessoal que se diz canelense, os turistas. Esses nossos abrigos de ônibus, vereador Alberi. Uma vergonha? Alguma das vezes, alguma das vezes, eles vieram aqui dizer, ó, a gente vai dar um pacote de prego para ajudar a reformar um abrigo de ônibus. O senhor mesmo foi prefeito três vezes. Alguma vez, eles subiram em seu gabinete e entraram em um acordo, tipo a Citral também. A Citral também. Porque é fácil. No bairro Santa Marta, São José, Dante, onde eles mandam um micro, um micro. Onde não tem capacidade. Onde a Citral, aqui em cima, aqui, aqui em cima, ao lado da igreja. O pessoal no tempo ali, e ali passarinha da Citral. Eles não teriam cinco, dez mil reais para fazer uma doação ao nosso Poder Executivo para construir uns abrigos de ônibus. Somente querem, somente querem a Rec Park. Vamos na Rec Park. Custa eles botar uns parquímetros decentes na cidade? Uma cobertura decente, onde a cidade de Canela chove, chove diariamente? É vergonhoso. Daí nós, vereadores, vêm aqui cobrar o simples, do simples que eles têm que prestar à comunidade de Canela. Serviço da Citral, péssimo. Serviço da aviação da Canelense, péssimo. Rec Park, péssimo. Dá pena daqueles servidores ali da Rec Park, em dia de chuva, guardar chuvinha, todos molhadinhos, sem uma roupa de chuva, vereadores. Aquelas pessoas que estão ali para levar o sustento para as suas casas. E volto a dizer aqui, aqueles motoristas da Citral, excelentes profissionais, excelentes motoristas. Os motoristas da aviação Canelense, excelentes motoristas. Não estou falando dos profissionais, estou falando das empresas que prestam serviço ao nosso município. Um pouco mais de carinho aos nossos usuários. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Grucchi. Senhores vereadores, assistência. Eu estou aqui agora para falar que está aberto o cadastramento para aposentados e pensionistas pedirem a isenção ou desconto do IPTU para 2022. É o mês de setembro e o mês de outubro. Essa é mais uma ação da nossa Secretaria da Fazenda, através do secretário Luciano, que depois do refis, que também foi aprovado nessa casa aqui, também está fazendo essa ação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Para que ninguém se perca aí nesses horários para não ficar esperando. A segunda coisa, a questão antes que eu falei, parece que não entenderam, eu acho que talvez a população também não tenha entendido o que eu falei na outra sessão sobre a Citral. Eu falei que a Citral tem que disponibilizar um ônibus com a modalidade de acessibilidade e ela tem que dizer, se ela não tem ônibus suficiente, os horários que vai ter isso. Eu não falei aqui nessa tribuna que a Citral está com os horários errados. Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para dizer que os horários estão errados? Que o prefeito tem que ir lá reclamar lá no Daíra porque os horários estão errados ou não estão errados? Não sei. Então, eu peço que a Citral se empenhe, eu não vou lá conversar com eles, vou pedir, não estou aqui falando que é A, B, C ou D, mas é, agora com a contribuição do vereador Gralha, mais um de acessibilidade aqui, o outro foi lá. E também, para falar na nossa aviação canelense, que até aqui atrás teve um processo licitatório, que depois foi abortado, onde a empresa terminou ganhando e não assumiu, provavelmente aí na frente vai ter outro processo licitatório. E, se vocês verificarem, essa empresa, ela também não presta uma das coisas que ela tinha que fazer, que é os ônibus para a comunidade rural, para o interior do município, ela simplesmente parou. Parou por quê? Porque não está licitado. Assim, a partir do momento que estiver licitado, vai ser um outro tipo, eu acredito, de transporte municipal no âmbito do município de Canela. Obrigado. Com a palavra, o vereador Alberiga Alvani Dias. Passo a presidência e utilizo a palavra. Recebo a presidência. Senhores vereadores, vossas excelências. Uma indicação que fiz também, e é de suma importância, a gente aprovou hoje os projetos da Casa da Mulher, que é uma luta constante desse vereador já há muitos anos. Veja eu registrado na casa também, essa indicação que fiz há muitos anos. E agora estou fazendo outra, que um município fez, um mesmo município, e o prefeito transformou em lei, que é o programa Mulher Independente, que é destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Tem a casa de apoio, mas tem que formar as mulheres também para ficar independente, financeiramente. Então, esse projeto foi aprovado em outros municípios, e achei não. Então, é muito interessante, é um programa Mulher Independente, é uma lei municipal, fiz um projeto de sugestão ao município, espero que o prefeito olhe com bons olhos e traga para essa casa e para nós aprovarmos. Então, a Mulher Independente é um destinado a apoio à geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso é muito importante, a gente sabe que foi aprovado todos esses projetos aí da Casa da Mulher, inclusive verbas, então a gente tem que, com certeza, olhar com bons olhos para esse projeto. Outra coisa também que é uma indicação e que foi feita em outros municípios e os prefeitos acolheram, a obrigação do Poder Executivo a oferecer a todas as crianças de idade adequada matrícula em instituições de educação infantil na rede privada, em caso de falta de vaga na rede pública ou conveniada. Faltou na conveniada, faltou na rede pública, compra vaga em uma creche particular, não pode deixar a criança sem o estudo. Isso é muito importante, outros municípios já fizeram, os prefeitos acolheram com bons olhos. Isso também é de grande importância. Eu quero dar também às famílias delutadas do Remy Virch, meu amigo, e do Renan Maciel Alves também, que faleceu, muito conhecido nosso, que faleceu também, a todas as famílias delutadas aí, forças nesse momento tão difícil. Outra coisa, das vacinas, foi falado dos funcionários, acredito que a empresa tem que liberar o funcionário para fazer a vacina. Não todos numa vez, mas intercalar e liberar os funcionários para fazer a vacina nos horários. Para a empresa, o funcionário vacinado é bem melhor, ainda mais quando atende ao público, em parques e coisas. Tem que liberar, até acredito que as empresas deveriam obrigar, não sei se pode, obrigar esses funcionários a fazer a vacina, não aceitar funcionários sem vacina mais. Então, isso é importante, liberar o funcionário para fazer a vacina. Obrigado, novos pares, novos vereadores. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Com a palavra, o vereador Carlos Alfredo Schiffer. Retomando, então, meu boa noite. Estou no espaço livre. O importante é essa manifestação do vereador Gralha no quesito da cobrança. Acho que o papel do vereador é fazer a cobrança também. Não quer dizer que, quando a gente cobra alguma coisa, a gente é contra ou a favor. Enfim, o nosso papel é esse. É buscar uma cidade melhor. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. A questão da Citral, eu estava pensando aqui, tem que vir no contrato de concessão, e eu acho que é um pedido que cabe fazer, se a Citral, como sendo uma empresa intermunicipal, ou seja, faz ligação entre municípios, pode recolher passageiros dentro do município e também parar dentro do município. Isso é uma questão importante, porque isso aí inviabiliza realmente outras empresas aqui dentro, que fazem um transporte municipal. Então, acho que é uma questão que tem que ser levantada e ver esse contrato da Citral, se eles podem fazer, recolher os passageiros internamente. Eu, sinceramente, não sei. Talvez se alguém... Posso contribuir? Claro, deve. A partir do momento que for licitado, que tiver tudo dentro das normas aí, que tiver, no meu entender, e isso já há anos, eles não vão poder pegar no Saiki e largar aqui na rodovia. Eles vão ter que pegar no Saiki e largar em gramado, pegar em gramado, largar em canela, e vocês vão poder. Mas não vão poder trapegar com o cliente dentro do município. Pegar ele numa parada do Canelinha para largar aqui no centro. Não poderia. Esse é o meu entendimento acerca da questão, porque é um transporte intermunicipal, não é, vereador Danane? Então, se pressupõe que passageiros devem utilizar esse transporte apenas no deslocamento entre municípios e não de forma interna, que eu acho que aí se encarece, como o vereador comentou, que vai ser licitado. E precisa muito, vejam a parte do caracol, os empreendimentos saindo lá no Skyglia, é longe. Então, tem que ter um transporte de qualidade. Isso inviabiliza até para o empreendedor. Por quê? Porque se torna caro, oneroso, claro. Tem que buscar, comprar uma Kombi, uma van, enfim. Senão a gente não tem um transporte de qualidade. E a tendência é a cidade se espalhar no sentido, seja no sentido do caracol, seja no sentido do nosso saiki, a questão do rural, chapadão, enfim, tantas localidades. Então, a gente tem que buscar um transporte municipal, aí sim, de qualidade e aberto à concorrência para que quem ganhe seja o usuário e seja em valores e na prestação de serviços. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Fulcher. Retomando novamente, também quero acrescentar aqui que é bastante polêmico, o transporte público não é só aqui de Canela que tem essas dificuldades, mas eu acompanhei agora recentemente em Porto Alegre, onde houve uma briga bem acirrada com o prefeito de Porto Alegre. Caxias do Sul constantemente vive essas dificuldades. E o transporte público, sim, é de nossa responsabilidade, que nós ouvimos a população e trazer para cá essas ansiedades. Mas eu quero dizer para vocês, não vejo a hora de nós liberarmos a tribuna aqui, onde essas pessoas, esses empresários, possam vir para cá e dizer a realidade que está se vivendo. Eu vejo como uma dificuldade que nós só vemos a parte que nós reclamamos. É importante e temos que, sim, reclamar e exigir. Aquilo que o colega Alfredo falou é de grande importância. Se a Citral não está habilitada a pegar esses clientes, eles não podem pegar, porque isso é um recurso que vai faltar para o outro que já está tentando sobreviver. E sobre o abrigo de ônibus, nós vínhamos lutando já há mais de quatro, cinco anos nessa casa. Nós chegamos a fazer um projeto onde dois por ano nós faríamos isso. Mas eu vi que a pandemia acabou com todos os nossos projetos, com todas aquelas ideias que se faz necessário. Nessa casa aqui, o que mais vinha era aqui na Visconde de Mauá, ali atrás do Marista, onde as pessoas ficam ao ar livre para pegar o transporte. Isso é muito difícil. Centro da cidade e nós não temos um abrigo ali. Mas não podemos tirar leite de vaca morta. Eu acho que cabe uma união de todos, inclusive do poder público, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida do transporte público. Digo isso porque eu conheço o transporte público e funciona muito bem, inclusive com redução de custo para a população. Eu queria falar um pouco aqui também sobre a vacinação. 52.382 vacinas recebidas em Canela. Isso é bastante para uma população de 45 mil habitantes. Nós estamos quase que dobrando 100% aqui a vacinação. Mas nós temos o turista que também chegava aqui, ele era vacinado. Damos aquela diferença do cartão SUS, que até hoje não se sabe a quantidade real de pessoas que fazem parte dos moradores de Canela em função do alto número do cartão SUS. 16.182 já com a segunda dose. Com a primeira dose, 31.306 pessoas. É bem importante. Seria isso para o momento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. Um fato que, vou dizer assim, até marca a minha vida e a minha atuação nessa questão, ter participado de atividades públicas, é que eu acho que a gente tem que sempre buscar a questão técnica. Sem buscar uma qualificação técnica para construir a solução dos nossos problemas. Essa questão do transporte é muito complexa, porque atrás nós vivemos o que se chama uma região colurbana. A região colurbana são dois municípios, por exemplo, que as pessoas circulam de um para o outro com grande desenvoltura, quer seja a questão de emprego, atendimento de hospital, atendimento de diversos. E eu tenho para mim que o que me norteia é o usuário. É o senhor, o doutor usuário. Ele é que tem que ter as facilidades. Essa questão dele entrar no sai-quê e, por exemplo, não poder descer em um outro ponto dentro do município, é um prejuízo para o usuário. Então, eu acredito que a gente tem que pensar no usuário como o grande foco das nossas ações. E eu acho até que regiões colurbanas, como é o caso de Canela e Gramado, tem que ter outras estruturas, não é ficar só numa citral, mas ter outras estruturas para que o cidadão também possa, entrando lá na Vila Santa Marta, entrando lá no São Luís, possa se deslocar a Gramado, muitas vezes porque vai trabalhar, com uma facilidade muito grande. Então, eu acho que essa questão merece do nosso poder público uma atenção. Essa questão com a citral tem que ser levada ao ente estadual, que é o regulador, nessa questão de intermunicipal. Mas nós precisamos que o poder público municipal tome a liderança desse processo, porque só a ele cabe essa liderança. Outra questão que eu considero do campo técnico, meu caro colega vereador Alfredo, que eu acho da máxima importância, é essa questão da praça que você coloca. Um projeto de uma praça passa por análise dos usos. Eu diria, eu sou muito estruturante, eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa a praça, ao ver que equipamentos serão dotados nessa praça, quais serão os usos que você vai contemplar. Eu acho que eu participei desse debate em alguns momentos, eu quero dizer que a nossa Praça de Canela teve uns cinco projetos ao longo da vida. O meu foi um bom projeto vencido, não tem importância. Outro projeto foi contemplado. Mas nós temos que pensar que a praça que nós temos hoje é consequência do projeto que nós elaboramos. Porque as pessoas são os canelenses, somos nós. Seriam essas as manifestações, presidente. O espaço da janela da lista de bancada, cinco minutos. Alguém vai usar? Então, o espaço destinado à representação partidária, três minutos, que fala sobre o partido. Esse? O vereador Carlos. Pois não, presidente. Isso aí é muito breve. Quero só comentar, algumas pessoas vêm me questionar sobre o partido, como é que vai ser em 2024, como é que vai ser. Eu só quero deixar claro uma coisa. Até 2024 tem muita coisa pra fazer. Nosso foco total é aqui na Câmara de Vereadores, nosso foco total é trabalhar pela cidade de Canela, e é fazer o que tem que ser feito. 2024 tem muito tempo. A gente precisa focar nessas questões urgentes da nossa cidade, trabalhar junto, uma união, fazer o nosso papel legislativo, que é assim fiscalizar, é assim cobrar, é assim ajudar a cidade a crescer. Então, o nosso foco é esse, é trabalhar aqui, trabalhar como vereador, fazer o nosso papel, ser parceiro e também crítico nas horas que são necessárias, mas sempre visando a nossa população. Porque quem está em casa, quem está nos assistindo, está esperando uma solução, esperando trabalho e não sonho. De sonho não se faz nada. A gente tem que trabalhar pelo amanhã, pelo depois da manhã, e fazer o que é necessário pelo bem comum, que é a nossa população. Então, esse é o nosso recado, o nosso foco é esse, é trabalhar aqui na vereança como vereador e fazer o melhor que a gente puder nessa casa pela população de Canela e levar e buscar sempre os melhores serviços para a nossa cidade, seja em relação a fios, seja em relação a esgoto, moradia, turismo, emprego, o que for. A gente quer o melhor para Canela. Então, esse é o nosso trabalho. Eu recebi agora uma mensagem a respeito do transporte. Então, está saindo um novo edital para as licitações, que são as novas linhas para atender a comunidade com bilhetagem eletrônica e outras exigências para qualificar o serviço. Esse é o nosso foco, presidente Albeire. É isso que a gente tem que buscar. É ter transporte bem feito para o morador, é trazer oportunidades de emprego, é ter uma saúde uma saúde que talvez a gente não tenha aqui o maior hospital, o melhor hospital do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que ter aquele pronto atendimento, sabe, com excelência para que ele chegue ali, seja bem tratado e possa, sim, depois ser removido para um hospital maior que seja um hospital de referência. A gente tem que cuidar da nossa cidade na questão do turismo, do nosso meio ambiente, que é muito importante. Nossa cidade vive de natureza, o nosso turismo é a natureza. Então, a gente tem que se focar nisso aí em projetos importantes na saúde, essa questão animal é muito importante, sabe, essa questão de castração, essa questão, isso é uma questão de saúde, não é nem por outra coisa, a gente tem que pensar nisso, é buscar isso aí, trazer esses projetos para casa, vereador Danane, que sejam indicações, vereador Alberi, como fizeste aqui, com essas aqui, que realmente são pertinentes. Então, esse é o nosso trabalho, ser o melhor que a gente puder enquanto vereador. Obrigado. Líder de oposição? Pois é. É, senhor Valzer. Eu só gostaria, nessa reta final, eu tenho procurado, eu acho que, falar sobre a questão de, principalmente, a questão de planejamento em todos os sentidos, mas, principalmente, a questão de planejamento urbano, e eu tenho falado também, sobre a questão de esgoto. E eu recebi números, que eu acho que é importante a gente parar de se enfeitar um pouco com as coisas. Eu recebi números do Serviço Nacional de Saneamento, que dão conta que Canela tem, nesse momento, 18,74%, 18,74% de seu esgoto cloacal ativo, nesse momento. E eu acho que é essa questão que sempre permeou, porque eu me recordo que quando foi construída lá a estação da Santa Terezinha, naquela época, nós tínhamos 20%, mas, depois, com maior ligação de maior número de casas, nós chegamos, então, agora, temos 18% de, aumentou a população, 18% de atendimento de esgoto cloacal. sabemos que algumas ações estão sendo implementadas para ampliação dessas redes. Fizemos, inclusive, uma bela visita, fomos lá no Parque do São Lucas, do Minar, fomos lá no Chacrão, onde estações de tratamento estão em execução, mas as redes ainda não foram nem licitadas. Então, ainda temos um longo tempo para que isso aconteça. e eu tenho a preocupação muito grande do esgoto cloacal na cidade de Canela. Então, eu faço esse registro porque o nosso companheiro Luciano, um dos que é membro da nossa nova executiva, me mandou números atualizados do Sistema Nacional de Saneamento, que são acima de qualquer suspeita. E, realmente, eu, até nessa linha de apoio, porque eu vejo que a Corsã, nesse momento, ela começa a dar resultados mais objetivos para a nossa cidade, também no momento que se discute a própria privatização da própria Corsã. E, quando eu fico... Outro dia, eu estava vendo a conta de luz de um escritório aqui no centro, que era 240, 250, e esse mês passado foi para 480, porque é privatizado, 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 é repassado o custo direto. Se aumentou a geração de energia na central energética, vai para a conta do contribuinte, é o que nós estamos vendo na sociedade. Essa grita não é de canela, essa grita é do Brasil inteiro, que está vendo as suas contas de luz irem para valores estapafúrgios. E aí, quando a gente pensa que nós estamos discutindo a privatização também da água, é importante que nós temos cara de ali na rua dizer que nós vamos entregar para a iniciativa privada. Eles vão repassar os custos deles para o cidadão da nossa terra. E vamos ter que arcar com consequências como o dobro ou o triplo ou o quádruplo dos valores que hoje são operados pela nossa briosa Corsã, que realmente, em termos de água em canela, sempre, com alguns problemas pontuais, mas sempre tivemos água na nossa cidade e estamos começando a ter uma rede de esgoto bem interessante, não é, vereador Emília? Nós que estivemos visitando algumas instalações da Corsã em alguns momentos. Então, eu quero aqui dizer que é um alerta que a gente faz quando todo mundo fala, vamos privatizar, é bom olhar o bolso. Dá um momento, vereador. Vamos olhar o bolso. Dua a palavra, vereador. Nós fizemos uma reunião outro dia com o Sim de Água, onde eles nos esplanaram essa preocupação com o aumento súbito que pode acontecer do valor da conta da água e nós estamos tentando marcar aqui uma audiência pública para levar ao conhecimento da comunidade o que acontecerá com a Corsã depois da privatização. Obrigada. É muito importante, muito obrigado, vereador Emília, por ter colaborado. É muito importante a gente procurar fazer um reflexo do que vai ser essas novas situações. Muito obrigado. Tido de governo, vereador Roberto. Usar o espaço, senhor. Só para corrigir a minha fala de antes, além do horário tradicional, que é das 8h às 16h30, as vacina, às quarta-feira, está sendo feito das 17h às 20h no centro de feira para pessoas com compromissos profissionais. Então, parabéns à secretária de Saúde e Patrícia Vale e muito obrigado pela informação. Essa questão da Corsã, a gente tem que, outro dia, a gente, numa discussão aqui da casa, salientar que aqui nessa bacia do Santa Teresinha, a água é tarifada em 100% para o tratamento dela. Se eu tiver errado e alguém tiver outro dado, pode me corrigir, não tem problema. Será que a Corsã vai fazer esse tratamento, essa cobrança, a Corsã não, eu digo a empresa que ganhar uma licitação dessa, ela vai fazer esse tipo de cobrança, será que vai ter a tarifa social? Será que nós vamos ter um peso menor para as famílias de baixa renda? que tipo de ação vai ter? De que forma eles vão fazer isso aí? De que forma o próprio governo está planejando fazer essa licitação? Se o governo pensou nisso. Porque uma família de baixa renda lá que tem, sei lá, duas casas no terreno, vamos imaginar isso, duas só, que estão gastando lá, sei lá, 200, 250 de água, que é por aí a média de gastos, se eles vão ter condição de, num 100%, pagar 450 reais. Quanto à cobrança da estatal, da RGE, outro dia eu conversando ali, pegamos uma conta de luz aqui, que eu conversando, fui liguei para a Anatel lá para reclamar algumas coisas, e porque eu fiquei com um contador de luz desligado durante 40 dias e veio uma cobrança e eu achei ilegal e tu paga, nessa conta que nós vimos aqui, tu paga o uso do equipamento deles, a vereadora está ali para me dizer, para confirmar, era, a metade da conta era o uso do equipamento, é um aluguel de uso do equipamento lá na frente, então não é uma tarifa como tinha lá atrás, como é que se chamava, era uma tarifa que tu pagava o que tu gastava, que já não é mais. Então tem essa questão também, eu sei que a Corsan também tem uma leve taxa, certo? Mas não se compara à taxa de uso de equipamento e convido os senhores a olhar a conta, se eu não me engano, é ISDU, ISUV, olha ali, tem uma abreviação ali do lado, vocês vão se apavorar com aquilo, porque aquilo é uma cobrança que tu vai ter eternamente sobre o teu gasto, quer tu use ou não a energia, pode ter gasto zero, pode não movimentar o teu contador. Seria isso, obrigado. Encerrado. Encerrado, então, as manifestações. Eu estive ausente um pouquinho ali para ver como estava saindo o som, mas é por isso que eu estava chamando a atenção de alguns vereadores, não me leve a mal, porque se tu liga o microfone aqui e foge dele, a voz não sai. não é o retorno, é o fugir do microfone de ter que falar mais ou menos reto a ele, para sair lá, a comunidade não escuta, se tu fizer assim, ele já não sai lá, parece que está falhando, só por isso, não é outra coisa, só isso. É, dando ruído no Alfredo. Só para isso, não estou chamando a atenção de ninguém, só para a gente, a gente colocou novo ali, de repente a comunidade colocou novo, mas está falhando, não está falhando. Era isso. Vamos, vamos, se o retorno está alto, a gente vai diminuir também, com certeza. Nada mais a ser tratado na presente sessão, declaro encerrado os trabalhos esta noite e convoco todos os vereadores para a 31ª sessão ordinária a ser realizada na terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, às 19h, aqui nessa Casa Legislativa. Boa noite, todos, todos fiquem com Deus. Amém. Obrigado. Obrigado.